Era uma vez, uma menininha muito pobre, andando nas ruas da Europa. Era uma tarde chuvosa, fazia muito frio, uma tarde cinzenta. E ela, pobrezinha, andava com o vestidinho meio rasgado, meio velho, sabe? Era o que ela tinha. E andando sozinha naquela tarde, na rua fria, de repente ela para em frente a uma vitrine e encosta o narizinho para ver o que tem na vitrine. E o nariz dela, gente, fica até embaçadinho o vidro, assim, do calor da respiração dela. E ela olha uma linda joia de pedras azuis. Era um lindo colar com pedras azuis. Ela, na ingenuidade dela, entra na joalheria e aproxima-se do balcão. O dono do balcão, um senhor muito distinto, muito educado e elegante, aproxima-se e atende. Ele, pois não, senhorita, o que deseja, que honra ter uma princesa na minha loja. Veja que ele faz um elogio, porque viu o estado humilde dela, tentando alegrá-la. E ela, humildemente, pega do bolsinho do vestido um lenço, desamarra e joga no balcão algumas moedas. E fala, moço, eu queria comprar aquele colar de pedras azuis para dar para minha irmã. Ele olha aquelas poucas moedas e fala, sinto muito, princesa, isto aqui não é suficiente. Ela fica muito triste de não poder comprar, começa a juntar as moedas e fala, mas que pena. Eu queria tanto dar de presente para minha irmã, hoje é aniversário dela. E desde que minha mãe se foi morar com Deus, é a minha irmã mais velha que cuida da gente. E eu escutei ela falar, esses dias, que ela estava perdendo a vida dela, porque tem que cuidar de mim e dos meus irmãos pequenos. Então eu queria dar esse colar, porque este azul do colar lembrou os olhos da minha mãe. Minha mãe tinha esses olhos azuis e eu queria presenteá-la, mas se não dá, tudo bem. O senhor se comoveu e falou, ei, espere, eu acho que eu contei errado, acho que é suficiente sim. Fingiu que estava contando as moedas, mas é claro que dá para comprar. Vou fazer um embrulho. Embrulhou e deu para ela. Quando foi à tarde, entra na loja uma moça bonita, alta, com o colar e joga em cima do balcão. Esse colar foi roubado aqui, senhor? E ele fala, não, esse colar foi comprado aqui por uma menininha assim, assim, mas ela fala, impossível. Essa menininha era minha irmã e ela não tinha condições de comprar esse colar. Eu tenho certeza que ele foi roubado. E a minha mãe nos ensinou a nunca roubar nada de alguém, tanto que eu já dei uma grande surra nela. E ela está lá chorando em casa porque roubou esse colar. Quanto ela pagou nesse colar? Perguntou ao senhor. E ele responde, minha jovem, a sua irmã pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar nesse colar. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o seu melhor. E essa é a moral da história, gente. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor em qualquer circunstância. Faça o seu melhor. Vá trabalhar de manhã dando o seu melhor em todas as visitas, em todos os clientes. Faça isso pensando na sua família e você vai ver a motivação, a força que isso vai te dar para você vender e atingir todos os seus objetivos. Eu tenho certeza que você foi feito para vencer. Você vai realizar tudo o que você quer. E repita a frase. Eu quero, eu posso e eu já consegui. Eu quero, eu posso e eu já consegui. Porque Deus está no comando de tudo e Deus fez de você. Um vencedor, uma vencedora. É você, às vezes, que não acredita. Então, eu já estou te dando essa fé para você ir em cima dos seus objetivos. Gente, muito prazer falar com vocês. Boas vendas e muito sucesso para vocês. Vocês são vitoriosos. Boas vendas e muito sucesso para vocês. Boas vendas e muito sucesso para nós. Boas vendas e muito sucesso para você ir em cima dos seus objetivos. O que é isso?